A gente começa a edição de hoje falando sobre um incêndio numa casa que deixou três adolescentes gravemente feridos no Itapuã. Olha só. Um incêndio atingiu uma casa na região administrativa do Itapuã nessa quinta-feira. Três adolescentes com idade entre 12 e 19 anos sofreram queimaduras e foram transportados para o Hospital Regional da Asa Norte. Eles têm vasta superfície corporal queimada, são grandes queimadas, acima de 20% já consideram que eles têm esse tipo de queimadura. E as profundidades, onde você tem um de primeiro tem segundo grau, onde tem de segundo tem de terceiro e assim por diante. Mas eles apresentam queimaduras mais importantes com grau maior. A mãe desses jovens não estava em casa na hora do incêndio, segundo o Major Marcelo Abreu. O quarto, corredores e outros cômodos foram atingidos pelo fogo. A suspeita é que possa ter ocorrido um vazamento de gás. Provavelmente vazamento de gás de café de petróleo, botijão de cozinha, teria contaminado o ambiente e atingido essas pessoas. Mas aí o nosso centro de perícia vai se pronunciar no prazo e passar realmente o que acontecer nessa data. Para casos assim, temos o Agarram, referência em queimaduras. Aconteceu algo parecido direto para o Agarram. E outra coisa, a gente aproveita uma situação como essa para checar a nossa casa. Como é que está aí o encanamento de gás da sua casa? Dá uma olhada, evita acidentes como esse, checa tomadas também, fogão, tudo. A gente não quer uma notícia dessa. Sai para trabalhar, volta, a casa pegou fogo e os filhos se queimaram, né? Então, boa recuperação aí para essa família de tudo que eles precisam nesse momento.